Junho, mês das festas juninas. Comidas saborosas, decoração típica e quadrilha. Mas é nesta época do ano que aumentam os acidentes com queimadura. Além do risco, por exemplo, de crianças se queimarem com a fogueira, muitas pessoas soltam fogos de artifícios sem nenhum cuidado. Pipoca, quentão, cachorro quente, churrasquinho. As opções são tantas que fica até difícil de escolher. A gente tem que sair de casa e achar de barriguinha vazia, senão não consegue aproveitar das delícias da festa, né? É difícil manter a forma, né? Tem que dar uma engordadinha nessa época, não tem jeito. Enquanto alguns preferem comer, outros capricham no visual e querem mesmo é dançar. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. Toda festa junina é recheada de comidas saborosas, decorações típicas e muita gente animada. Mas é justamente na época dessa festa tão alegre que aumentam os acidentes por queimadura. De acordo com o Ministério da Saúde, as fogueiras e os fogos de artifícios são as principais causas desses acidentes. Para evitar problemas, é preciso respeitar a faixa etária que existe em cada produto de reação explosiva. As crianças, por exemplo, só podem brincar com os estalinhos e os traquezinhos. E nos dois casos, devem estar acompanhadas sempre de um adulto. Além disso, outras medidas são necessárias para a prevenção de acidentes, principalmente nesta época do ano. Nas festas juninas, acenda a fogueira em local de difícil acesso às crianças. Não compre fogos de artifícios clandestinos. Ao soltar fogos, mantenha uma distância mínima de 30 a 50 metros das pessoas. Fique longe da rede elétrica, da vegetação e de residências. Se os fogos não estourarem, não verifique o motivo com os olhos e com as mãos. E coloque os foguetes num balde de água para inutilizá-los. E lembre-se, nunca solte fogos de artifício após ingerir bebida alcoólica. Os fogos de artifício, eles são perigosos desde quando são mal utilizados. É importante comprar o fogo de artifício, ao comprá-lo, verificar as instruções no verso da caixa. Isso aí é muito importante. O fogo de artifício, principalmente o rojão, comprar sempre aquele que vem com a base, que aí evita você soltar com a mão, até pelo perigo que há. Pode soltar fogos de artifício com a mão, desde que seja aquele pequeno de uma polegada. O Ministério da Saúde apoia e financia projetos na área de prevenção de acidentes, como os de queimadura. Com o dinheiro liberado pelo governo federal, as secretarias municipais podem desenvolver ações educativas, como elaboração de folders e cartazes, que orientam a população sobre os riscos dos fogos de artifício. Essas cartilhas, esse material, essas campanhas, elas orientam a população de como prevenir. Então, todo cuidado é pouco, quando a gente está falando de queimaduras e de fogos de artifício, principalmente com crianças. As crianças são as principais vítimas desses acidentes. E esses acidentes, eles podem provocar vários tipos de lesões. Com todos os cuidados, agora é só aproveitar a festa. Obrigado. Obrigado.